Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu vídeo. Olá, eu sou a Deia, pra quem ainda não me conhece e conhece a voz, né, que no caso ainda não apareci pra vocês, porque sou uma pessoa meio envergonhada, mas aos poucos eu vou perdendo a vergonha e daqui a pouco eu apareço aí pra vocês verem a minha beleza. Brincadeira, gente. Bom, tô vindo aqui agradecer pra cada um de vocês, gente, vocês não sabem como é importante, né, vocês sabem que cada uma de uma pessoa vai lá, sabe, uma pessoa vai lá, clica lá, sabe, eu vou ajudar, vou apertar, vou acompanhar o canal, aperta dando like, isso é muito importante, gente, isso faz um bem muito grande, né, porque eu fiz esse canal, sabe, gente, pra distrair um pouco a minha mente, pra mim ter alguma coisa assim pra fazer, porque dona de casa, vocês sabem, né, que naquela serviço de casa direto e, sabe, tem que ter um hobby, né, e no momento é isso que eu tô tendo, e graças a Deus eu tô gostando muito, eu adoro gravar e ficar editando e tentar melhorar cada vez mais pro vídeo, pra ficar cada vez mais didático, imagem boa, né, explicação boa, mas agradeço muito cada um de vocês que tão chegando aí e tão se inscrevendo, né, tão me ajudando muito, tô passando uma fase meio complicada, e se não fosse isso, acho que talvez eu cairia até em depressão, mas é muito importante cada um de vocês que tão aí se inscrevendo no canal, curtindo, muito obrigada, Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E pra quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí, tá bom, gente? Beijão, fiquem com Deus, tchau, tchau!